E um homem de 65 anos morreu em um acidente ontem à noite na rodovia José Batista de Souza, em Taciba. Segundo a polícia rodoviária, ele dirigia uma caminhonete, quando por motivos ainda desconhecidos, bateu na lateral de um caminhão canavieiro que atravessava a pista. Nessas imagens aí que você tá vendo, dá pra ver, né, que aqui a caminhonete ficou praticamente destruída. O idoso morreu no local. O motorista do caminhão de 36 anos não se feriu. A perícia deve apontar as causas do acidente.